Nessa reprogramação e algumas próximas também que eu vou fazer para você, eu quero inserir na sua mente conceitos desse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. É um dos principais livros, eu acredito que seja até o livro mais conhecido no que diz respeito à mentalidade e dinheiro. Então, nesse livro, o autor traz vários, o que ele chama de arquivos de riqueza. E o que são esses arquivos? São pensamentos, pensamentos que se você tiver, você vai agir de uma determinada forma e essa forma vai fazer com que você prospere financeiramente. Então, eu vou gravar alguns aqui, ele cita aqui 17, mas eu provavelmente não vou fazer de todos, mas sim daqueles que eu considero aqui os mais importantes. Esse está aqui, olha, o arquivo 3, que é o seguinte, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, a intenção aqui dessa reprogramação é exatamente criar em você esse compromisso. Antes de trazer isso para a sua realidade, antes de afirmar que já é, você primeiro precisa decidir, precisa se comprometer. Isso mostra o quê? Que você está decidido ou decidida a fazer o que for necessário para que isso aconteça. Vou te falar aqui quais são as frases que estão nessa reprogramação. São basicamente três frases, olha, por que você tomou a decisão de enriquecer? Isso aqui é uma formação, não dá para ficar explicando aqui em todos os vídeos, embora a audiência seja rotativa aqui, mas se você não entende muito bem, por que você está usando aqui uma pergunta e tal, assista outros vídeos aí que vai ficar mais claro para você entender. Então, primeiro, por que você tomou a decisão de enriquecer? Segundo, por que você tem, olha só, 100% de comprometimento para fazer o que for necessário para enriquecer? Então, isso implica, estou comprometido, vou fazer o que for preciso, sempre deixo claro aqui, a ação é algo importante. E por que você tem a absoluta certeza de que irá enriquecer? Então, lembra qual que é o objetivo aqui, é colocar na sua cabeça que isso vai acontecer e que você está disposto ou disposta a fazer o que for necessário para isso. E aqui no fundo da reprogramação tem códigos de Grabovoi também, é uma técnica que funciona muito bem. Beleza? Assim como as outras reprogramações, você pode adquirir essa reprogramação caso você queira. Tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e adquirir. Você adquirindo essa reprogramação, você recebe também o guia Mente Próspera na Prática, onde lá nesse guia é detalhado várias outras atitudes que você pode fazer para criar uma mentalidade de prosperidade. Beleza? Então, clica aqui no link da descrição e adquira. Se você quer uma solução mais completa, eu tenho reprogramações mais completas que essa, eu tenho, enfim, ferramentas mais completas que essa. Então, se você quer uma solução mais completa, tem o segundo link aqui na descrição também para você ver quais são essas soluções. Beleza? É isso. Fica aí agora com a reprogramação. Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de 100% de 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de 4x3? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 4. Por que você tem 100% de定ado para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer dois? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer dois? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer dois? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer dois? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer dois? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de 100% de 100% de 100% de ع somos? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que? 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 Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tomou a decisão de enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tomou a decisão de enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100%. Porque você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Porque você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer. Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem absoluta certeza de que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 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 100 Por que você tem absoluta certeza que irá enriquecer? Por que você tomou a decisão de enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para fazer tudo o que for necessário estávamos? Por que você tem 100% de comprometimento para fazer tudo o que for necessário para enriquecer? Por quê?